Entra ano, sai ano e o orçamento do brasileiro está cada vez mais apertado. E com os preços dos recursos fundamentais para a população oscilando a todo momento, somado com os aumentos que em breve vão bater a porta dos brasileiros, uma conta de energia, sobreviver com 788 reais mensais é uma tarefa que requer muito controle. Eu acredito que eu faço até milagre, né? Se existir santo, eu sou um santo, porque se eu viver com salário mínimo, é difícil. Na Constituição Federal, o salário mínimo deve atender as necessidades básicas de um cidadão, como moradia, alimentação, saúde e lazer. Entretanto, este é mais um direito que ficou apenas no papel. No ano passado, com base no salário então vigente de 724 reais, o Diese definiu que, para corresponder com o estabelecido na legislação, o ideal é que este recurso fosse quase 3 mil reais, ou seja, 4 vezes o valor atual. Para cobrir todas as necessidades básicas da família. Se a gente dividir por dois, como geralmente trabalha, o marido e a esposa trabalham hoje em dia, seria em torno de 1.400 reais, um salário mínimo mais adequado para atender plenamente as necessidades de uma família deste porte. Pensionista Dona Maria conhece bem esta realidade. Todos os meses precisa ter jogo de cintura para arcar com as contas, que não são poucas. Tem o telefone, água, luz e o supermercado. São três pessoas em casa para apenas um salário mínimo. Tem que fazer milagre e pegar na mão de Deus. Só Deus não me desampara porque a coisa está feia. Porque é difícil, tem que fazer mágica. Em janeiro, o valor da cesta básica com os principais alimentos no estado de São Paulo girou em torno de 350 reais. Ou seja, representa cerca de 40% do salário mínimo. Agora imagine como é driblar o orçamento para quem depende apenas desta renda. Nossa, é difícil, porque às vezes a gente paga uma conta, fica outra conta para trás. E vai indo nesse apertinho, vai e compra uma mistura no mesmo dia, outro legume, e assim vai indo. Mesmo com este resultado, de acordo com o especialista contábil, na ponta do lápis, o novo aumento salarial foi maior do que no ano passado. Em 2014, o reajuste foi de cerca de 7%, enquanto em 2015 quase alcançou 9%. Então, eu entendo que é um ganho sim. E se a gente observar os últimos 10 anos, por exemplo, quando a gente faz a variação do salário mínimo desde 2003, a gente vai ter um salário, um crescimento do salário mínimo em torno de 70% acima da inflação. Um ganho real. Então, houve realmente um crescimento. É claro que ele precisa evoluir mais. Em números, é um acréscimo de R$ 64,00. Ou come ou paga a conta. Tem que escolher um dos dois. Ou compra comida para casa ou paga as contas. Tem que escolher, né? Tem que escolher, né?